Pessoal, é o seguinte, ó, em janeiro desse ano, eu tinha feito o review desse relógio aqui, o Corus PC2, tá? E no final daquele vídeo eu falei que tinha uma empresa que ia trazer a Corus pro Brasil, em abril, maio, então, a pré-venda dos relógios da Corus começa na semana que vem, e você já pode fazer um cadastro pra essa pré-venda, pra você receber informações antes de todo mundo, pra você comprar o PC2 e os outros relógios, ou os outros relógios da Corus, beleza? O link pra esse cadastro está aqui na descrição, aproveite! Fui!